Fala galera, aqui quem fala é Zangits, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem, tá? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz aquela quest lá do início, que eu não sei se todo mundo fez, mas cara, eu não fiz e nem imaginava que era assim que fazia. Então, vamos lá galera, razão para construir uma casa. Você vai pegar nesse cara aqui, Lidus, e ali fica uma plantinha em cima da cabeça dele aqui, tá bom galera? Bom, vamos lá então. Aqui ele tá falando, tá em inglês né cara, acho que bugou aqui o negócio, mas ó, é em português que o negócio tá. Então, acho que bugou aí. Aqui ele tá falando pra você deitar na cama, no blue salt, e absorver a energia do downdress, tá? Então, vamos lá. Vocês vão entrar na outra casinha aqui logo do lado, beleza? Vão chegar aqui ó, nas camas, tá vendo aqui ó, carga de energia. Carrega a energia do orvalho do amanhecer dentro da terra para a cama. Então, vamos lá, carregando. Beleza, carregou né, deu tempo lá, pega. Isso aqui, é bom que te dá esforço, tá? Mas, cara, eu não sei se no jogo ele vai deixar você usar as camas free. Não tentei ainda, porque não tinha feito essa quest aqui, acredito que não tenha liberado, mas vamos ver mais pra frente. Beleza? Se você tiver uma casa, no caso uma fazenda, uma casa, você coloca uma cama dessa e você vai estar ganhando esforço adoidado aí. Beleza, galera? Vamos lá então, dar seguimento na quest. Cadê? Tá, tem que entregar lá pro cara lá. Tá vendo ó, esse cara que tem a plantinha na cabeça aí galera, beleza? Tá, vamos falar com ele. Vamos ver onde é que tá aqui, aqui ó. Criação de poção de recuperar. Coleta poção de recuperar de esforço da imandade do sal azul. Bom, vamos lá, acho que agora arrumou as coestes ali, tá com português. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Máquina de ferramentas. Poção de recuperação de esforço da imandade. Beleza, galera? Você vai precisar daquele item e você vai ganhar um potinho desse aqui de esforço. Beleza. Foi feito. Tá lá. Plantinha vai crescendo na cabeça do cara lá. Lidaço de archon da imandade. Nós ganhamos. Sem archon. Agora nós vamos lá. Acho que é isso mesmo, ó. Treinamento de processamento. Colete archon da imandade do sal azul. Sem. Vamos lá agora nas máquinas que processam o archon. Vamos processar o archon. Beleza, processou. Já dá pra pegar. Beleza. Bora lá pro cara que devorta. Vamos ver agora. Bom, tem que embrulhar agora. Não dá pra usar isso aqui. Vamos lá na casa. Aperta no ferro aqui. E... Tá aí, ó. Vai embrulhar sem baúzinho. Confirma. Tá aí. Embrulhado. Não dá pra gente usar. É uma pena. Entrega pro cara que devorta. Ganha uma perfuradora. Vamos até aqui na fazenda. Pegar uma perfuradora. Colocamos ela lá. Esperamos dar um tempo aí. E... Vamos coletar pra ver se deu. Não foi possível ativar a habilidade. E agora? Aí... Deu problema, hein. Acho que eu vou ter que passar a missão fracassada. Deu problema. Vamos passar ela. Vamos pegar aqui de volta. Vamos lá. De novo. De novo. Colocar lá. E vamos aguardar, galera. Ah, tem um tempo aqui, ó. Legal que tá tomando meu esforço, né? Hum. Ah, sumiu o negócio aqui, cara? Tá. Tais de brincadeira, né? Vamos aguardar o tempo aí. Vamos ver se vai dar. Fracassar de volta. Pô, tá de brincadeira mesmo. Vamos lá de novo, galera. Pedaço de minério com a perfuradora da Irmandade Azul. Tá. Coloquemos. Lasca de minério. Agora deu certo, galera. Vamos lá. Entregar. Agora. Vamos verificar o lote aqui, galera. Vamos até aqui. E aqui a gente vê as informações do lote. Tenda. Tamanho do lote. O que você pode colocar. Caso pequena, média e grande. Beleza. Vista a informação. Volta lá. Entrega pro rapaz. O que mais? Comprar design de construção na loja do Sao Azul. Bom, galera. É isso. Aí, a partir daqui, você vai ter que comprar já a sua casa. Se você já tem um lote já, né? Então, pra você comprar, ele fala pra vir aqui, ó. Na loja do Sao Azul. Apertando o N. Ou clicando aqui. Você vai em construção. E aqui tá. Ou a tenda, que é 150. A casa maior. E aí, tem vários modelos. Beleza, galera? Então, é só isso aí. Lembre. Que tá aqui. Se você já tiver o terreno. Você já coloca a sua casa. E é isso, galera. A quest está praticamente completada. Só vai completar mesmo. Como se você tiver o teu terreno. E a gente vai ter colocado a casa. Bom, galera. Esqueci de falar pra vocês. Que após vocês completarem a quest lá. Vocês vão ganhar uma poção de esforço. Recupera 10 esforços. Que acho que deve ser o esforço que você perdeu lá, né? Mas. Aí, ó. Recuperado 10. Aí, não dá pra vender, tá? Beleza, galera? Já tenho os materiais aqui. Mas eu não tenho esforço ainda pra fazer. Mas aqui eu vou ganhar um pouquinho de esforço. A carne tá bem difícil de conseguir. Bom, galera. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí. Caso gostarem do meu conteúdo. Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Também se inscreve pra ficar por dentro aí. The Art World. E, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Fica com Deus. Falou. Falou. F Generation Jorau. E aí Mas eu estou aqui. Fica com Deus.